E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez eu vou de Eida Eida ruiva Da hora você me tirou dela, né pessoal? Depois eu dou jeito de deixar na descrição do vídeo O download aí do mod Saia igual E aí E aí E aí Você vai salvar o mundo. Incluso você pode entender isso. Que te ven! O que é um desperdício de tempo e energia? Que legal, né pessoal? Os seus esforços continuam a fazer a humanidade. Sinceramente o pessoal gosta muito de Simone. O guiador de Simone está com parabéns. Eu não posso ficar quieta enquanto você tenta usar isso. O que é uma perna dela? Para ver a perna dela direitinha. Espera aqui ou não? Para ver a perna dela direitinha. Para ver a perna dela. Não espereis que me limite a ver os escapar. Não posso me encargar de isso só. Para ver a perna dela. Necesito ganhar tempo. Então, isso é tudo. Temido por a perna delas. Temido por que você tiver medo. Temido por dentro. E aí, pessoal, desculpa, eu nem percebi que meu microfone tava aqui do lado. E aí, pessoal, desculpa. 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 O cara já começou apelando já. Eu estou como se me hubiera passado um caminhão por cima Eu estou como se me hubiera passado O que é isso? 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 O que é isso?